E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de top 10 aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos ver as 10 melhores cidades para se viver no Nordeste. Pois então já vai deixando o seu like, inscreva-se, ative o sininho para não perder as notificações. Então vamos lá. 10. Teresina Teresina é um município brasileiro capital do estado do Piauí. E é a única capital da região Nordeste que não se localiza no litoral. Distando 343 quilômetros do Oceano Atlântico. Sua população, conforme o Censo Demográfico do Brasil de 2022, é de 866.300 habitantes. É a cidade mais populosa do Piauí. Está conubada com a cidade maranhense de Timon. Formando assim a região integrada de desenvolvimento da Grande Teresina. Teresina, que aglomera cerca de 1.228.672 habitantes. Sendo a segunda rede mais populosa de todo o Brasil. Atrás apenas de Brasília. Teresina é a 19ª maior cidade do Brasil. E a 16ª maior capital de estado. Sendo a 6ª capital mais populosa. E a 7ª capital mais rica do Nordeste. 9. Sobral Sobral é um município brasileiro no interior do estado do Ceará. Localizada entre duas grandes capitais. Fortaleza, a cerca de 230 quilômetros. Quarta maior capital do país. E Teresina, capital do Piauí. Como eu citei antes. Localizada a 360 quilômetros. Com uma população de 210.711 habitantes. Conforme estivativa do IBGE de 2020. É o 5º município mais povoado do estado. E o 2º maior do interior. Com uma taxa de urbanização de 88,35%. Sobral é o 2º município mais desenvolvido do estado do Ceará. Atrás apenas de Fortaleza. De acordo com o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Sobral também é líder em trabalhadores com carteira assinada no interior do Ceará. E possui a 4ª maior arrecadação em ICMS do estado. Atrás de Fortaleza, Maracanau e Calcaia. Na região metropolitana de Fortaleza. O município também é destaque nas exportações. Sendo o único município do interior que compete com a capital. A liderança nas exportações do estado. A cidade de Sobral é considerada, de acordo com o IBGE, uma capital regional. 8. Caruaru Caruaru é um município brasileiro do estado de Pernambuco. Situado na região nordeste do país. Pertencente à região geográfica intermediária de Caruaru. Sua população é de 378.048 habitantes. De acordo com o Censo de 2022. Sendo o 2º município mais populoso do interior pernambucano. E o 4º mais populoso do interior nordestino. Atrás apenas de Feira de Santana, Campina Grande e Petrolina. O município localiza-se a oeste da capital do estado, Recife. Distando desta cerca de 130 quilômetros. Ocupa uma área de 923,150 quilômetros quadrados. Sendo que 80,561 quilômetros quadrados estão dentro do perímetro urbano. 7. Juazeiro Juazeiro é um município brasileiro no interior e norte do estado da Bahia. Localizado na mesorregião do Vale São Franciscano da Bahia. E micro região de Juazeiro. Sua população em 2024 era de 254.481 habitantes. De acordo com a estimativa do IBGE. Sendo o 5º município mais populoso da Bahia. E o 9º do interior do nordeste. Situado no sertão da região nordeste do Brasil. Na região submédia da bacia hidrográfica do São Francisco. Em conjunto com o vizinho município pernambucano de Petrolina. Forma o maior aglomerado urbano do semiárido brasileiro e do interior nordestino. A cidade, inserida na região administrativa integrada de desenvolvimento do polo Petrolina e Juazeiro. Destaca-se pela agricultura irrigada. É conhecida como a terra das carrancas. Figuras antropomorfas que adornam embarcações típicas no rio São Francisco. Seu nome se origina da árvore do Juazeiro. Endêmica do sertão nordestino. 6. Recife Recife é um município brasileiro capital do estado de Pernambuco. Localizado na região nordeste do país. Com área territorial de aproximadamente 218 km². É formada por uma planície aluvial tendo as ilhas penínsulas e manguezais como suas principais características geográficas. Cidade nordestina com o melhor índice de desenvolvimento humano. O Recife é a quarta capital brasileira na hierarquia da gestão federal após Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. E possui o quinto aglomerado urbano mais populoso do Brasil. Com 3,7 milhões de habitantes em 2022. Superada apenas pelas concentrações urbanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. A capital pernambucana tem um raio de 300 km. Três capitais estaduais sob sua influência direta. João Pessoa, 122 km. Maceió, 257 km. E Natal, 286 km. 5. Campina Grande Campina Grande é um município brasileiro no estado da Paraíba. Considerada um dos principais polos industriais da região nordeste. Foi fundada em 1º de dezembro de 1697. Tendo sido elevada à categoria de cidade em 11 de outubro de 1864. Pertence à região geográfica imediata de Campina Grande e à região geográfica intermediária de Campina Grande. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, sua população é de 419.379 habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa da Paraíba e sua região metropolitana, formada por 19 municípios. Possui uma população estimada em 651.619 habitantes. O município cedia ainda a variados eventos culturais, destacando-se os festejos de São João, que acontecem durante todo o mês de junho, chamado de O Maior São João do Mundo. Festival Internacional de Música, FIMUS, Festival Internacional de Jazz, FIMUS Jazz, encontros religiosos como o Encontro da Nova Consciência, Ecumênico, o Encontro para a Consciência Cristã e o Crescer. Encontro da Família Católica, realizados durante o Carnaval, além do Festival de Inverno e vários outros eventos. 4. Mossoró Mossoró é um município brasileiro no interior do estado do Rio Grande do Norte, capital do semiárido brasileiro. Ocupa uma área de aproximadamente 2.100 km², sendo o maior município do estado em área, estando distante 281 km da capital estadual natal, com uma população de 264.577 habitantes. De acordo com o Censo Demográfico de 2022, é o segundo mais populoso do Rio Grande do Norte, depois da capital, o mais populoso do interior do estado e o centésimo oitavo do Brasil. Localizada entre duas capitais, Natal e Fortaleza, ambas ligadas pela BR-304, que contorna o município, Mossoró é uma das principais cidades do interior no destino e vive um intenso crescimento econômico de infraestrutura, sendo uma das cidades brasileiras de médio porte mais atraentes para investimentos no país. O município é um dos maiores produtores nacionais de petróleo em terra e sua economia tem como destaque a fruticultura irrigada, voltada em grande parte para exportação. 3. João Pessoa João Pessoa é um município brasileiro capital do estado da Paraíba, com população em 2024 de 888.679 habitantes. A capital paraibana é a sétima cidade mais populosa da região nordeste e a vigésima do Brasil, sendo no seu estado o município mais populoso. Pertence à região geográfica imediata de João Pessoa e à região geográfica intermediária de João Pessoa. A região metropolitana de João Pessoa, formada por mais 11 municípios, tinha uma população em 2022 de 1.380.923 pessoas. Fundada em 5 de agosto de 1585 com o nome de Cidade Real de Nossa Senhora das Neves, logo passou a se chamar de Felipéia de Nossa Senhora das Neves em 1588 em homenagem ao rei Felipe II, que na época acumulava as coroas da Espanha e de Portugal, posteriormente chamada Fredestadt. Foi uma das duas principais cidades da Nova Holanda, junto com a Mauritstadt e a atual Recife, na segunda metade do século XVII. Possui antigo e vasto patrimônio histórico similar ao de Olinda. Uma das capitais de melhor qualidade de vida do Nordeste João Pessoa é conhecida como Porta do Sol, devido ao fato de, no município, estar localizada a Ponta dos Seixas, que é o ponto mais oriental das Américas, o que faz a cidade ser conhecida como o lugar onde o Sol nasce primeiro no continente americano. Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, João Pessoa recebeu o título de segunda capital mais verde do mundo, ficando atrás apenas de Paris, na França. É ainda a cidade mais verde do Brasil por conta do Jardim Botânico Benjamin Maranhão, localizado na área central da cidade com 515 hectares de mata atlântica preservada, constituindo a maior floresta semi-equatorial nativa plana densamente cercada por área urbana do mundo. Foi considerada pela Organização International Living como uma das melhores cidades do mundo para se desfrutar a aposentadoria. No ranking feito pela organização, a capital paraibana surge ao lado de Fortaleza como as únicas cidades brasileiras citadas na lista. 2. Maceió Maceió é o município brasileiro capital do estado de Alagoas, na região nordeste do país. Ocupa uma área de 509,320 km², estando distante 2.013 km de Brasília. É o município mais populoso de Alagoas. Sua população é, de acordo com o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 957.916 habitantes. Integra com os outros 10 municípios alagoanos. A região metropolitana de Maceió, totalizando cerca de 1,3 milhões de habitantes em 2015, sendo o mais populoso de Alagoas, sendo o quinto maior do nordeste e a décima sexta de todo o país. A cidade tem uma temperatura média anual de 26 a 30 graus centígrados. Na vegetação original do município, pode-se observar a presença de herbáceas e abustivas, com uma taxa de urbanização da ordem de 99,75%. Seu índice de desenvolvimento humano é de 0,721, considerado alto pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Primeiro do Estado. Faz divisa com cidades como São Luís do Quintunte, Rio Lago, Satuba, Marachal Deodoro, Paripueira, entre outras, as quais é ligadas pelas BR-101, BR-104, BR-316 e AL-101. Maceió é a principal cidade do estado e atualmente vive um intenso crescimento econômico e de infraestrutura, sendo uma cidade considerada capital regional. A segundo, a hierarquia urbana do Brasil. É o maior produtor brasileiro de salgema. Seu setor industrial diversificado é composto de indústrias químicas, açucareiras e de álcool, de cimento, de alimentícias. Possui agricultura percuária e extração de gás natural e petróleo. Possui o maior produto interno bruto do estado. 27.484.016.310 reais. O 44º maior do Brasil. Fortaleza é um município brasileiro, capital e a cidade mais populosa do estado do Ceará, situado na região nordeste do Brasil. Distante a 2.285 quilômetros de Brasília, capital federal do país, A cidade desenvolveu-se às margens do Riacho Pajéu e sua toponímia é uma alusão ao Forte Chune Borsche, o qual deu origem ao município, construído pelos holandeses durante sua segunda permanência no local, entre 1649 e 1654. O lema de Fortaleza presente em seu brasão é a palavra em latim fortitudine, que em português significa por, com, força, valor, coragem. Está localizada no litoral atlântico a uma altitude média de 16 metros, com 34 quilômetros de praias. Fortaleza possui 312,353 quilômetros quadrados de área e 2.428.678 habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2022, além da maior densidade demográfica entre as capitais do país, com 8.390.076 habitantes barra quilômetros quadrados. Fortaleza é a maior cidade das regiões norte e nordeste em população e a quarta do Brasil. A região metropolitana de Fortaleza é a sexta mais populosa do Brasil e a primeira do norte e nordeste, com 4.051.744 habitantes em 2017. É a cidade nordestina com a maior área de influência regional e possui a terceira maior rede urbana do Brasil em população, atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro.